Eu escolhi laboratórios de pesquisas Como a infraestrutura Para tomar de conta E tentar elaborar ela Eu tentei projetar Mais ou menos dessa forma Eu fiz pelo celular Foi mais ou menos o que Veio na minha cabeça Tipo, na primeira parte Ali, lá no cantinho Eu coloquei Onde seriam Descartados os resíduos Onde ficaria A câmara de Descontaminação E onde ficaria Uma outra par Onde ficaria o resto Das outras coisas Que seria como o clima Essas coisas Controle ambiental Essas coisas mais ou menos Aí nessa segunda Aqui já é mais uma parte Onde fica A sala de pesquisas Onde os astronautas Sentariam E organizariam Todas as pesquisas Que eles levariam Para o laboratório Também Deixa eu dar um zoom Aqui na minha tela Fica a sala de recriação Onde eles passariam Tempo Conversando Ou tentando Se enturmar Ouvindo uma música clássica Ou qualquer tipo De música que eles gostem É que o clássico É mais meu estilo Também ficaria ali A área de saúde Onde ficariam Ambulatórios Nesse caso Eu pensei Em Colocar Os ambulatórios Olhe próximos Para não precisar Andar tanto Aí descendo A terceira parte De cá Onde ficaria Dormitórios Onde ficaria O laboratório Em si Que agruparia ali Pesquisas de geofísica Computações espaciais Meteorologia E outros tipos De pesquisas Nessa outra parte É onde fica A cabine de controle Da missão Aí nessa outra parte A gente já tem Energia Os controles De energia solar A gente tem ali também A parte de Suporte de vida Dentre outros equipamentos Ficaria ali também Pode passar Pode passar Aí aqui Eu tentei ilustrar Como seria O ouvido No laboratório De pesquisa Aí tem Astronauta Tem um astronauta Trabalhando Lá na estação espacial Tem Como seria Um laboratório De pesquisa É Turista De um habitat E algumas outras pessoas Trabalhando em áreas Ali Nas suas pesquisas Pode passar Aí Nessa parte de máquinas E tecnologias necessárias Eu coloquei um sistema De controle ambiental Para Que é útil Equipamentos de segurança Microscópios Tubos de ensaios E controles De sistema de energia solar Pode passar Aí Os recursos Que poderiam Ser Transportados Da terra Nesse caso Seriam materiais Para pesquisas Alimentos Matérias usadas Materiais Utilizados Para manutenção Dentre outros tipos De materiais Pode passar Aí A gestão Eu pensei na gestão Da seguinte forma Do habitat Ela ser O engenheiro O médico O pesquisador E o técnico Aí lá na frente Eu vou Explicar Cada uma O engenheiro Nesse caso Ele teria que ter Ele teria que ter A habilidade De resolução De problemas Conseguir trabalhar Em equipe Ter a capacidade De adaptação Ele seria Responsável Por garantir O funcionamento Seguro E eficiente Dos sistemas A bordo Realizar As manutenções E resolver Os problemas Técnicos Colaborar Em experimentos Científicos E operar Os equipamentos Especializados Pode passar O médico Esse aqui Eu esqueci De colocar O perfil Do cargo Na hora De dar A pesquisa Mas Ele teria A responsabilidade De cuidar Da saúde Física E mental Da tripulação Monitorar Os efeitos Da microgravidade Que ocorrem No corpo humano E realizar Exames médicos De rotina Pode passar O chefe Dessa infraestrutura Ele seria Responsável Por supervisionar E gerenciar A infraestrutura Física E tecnológica Da estação As suas responsabilidades Incluiriam Garantir A operacionalidade Dos sistemas De suporte Fazer a manutenção De instalações Gerenciar Fazer o gerenciamento De resíduos Controle de qualidade Do ar e água Garantir a segurança Dos sistemas elétricos E de comunicação Coordenar as equipes De técnicos E engenheiros Para garantir Para garantir O funcionamento Adequado De toda A infraestrutura A responsabilidade Eles É Habilidades De Habilidades De liderança Eles Terem que ter Capacidade De resolução De problemas Complexos E um conhecimento Técnico Abrangente Pode passar É O treinamento De um astronauta Ele deve ser Ele deve Abranger as habilidades Técnicas Operacionais De sobrevivência E de trabalho Em equipe Fora Resiliência E vários Outros Aí aqui Você pode ver Um astronauta Ela já treinando Tem um esquema Tem um esquema ali Um infográfico De Como É o treinamento De um astronauta E do outro lado Um astronauta Fazendo Seus exercícios Na estação espacial Aí tem um vídeo Que é da estação espacial Não sei O vídeo A gente pode ver Talvez no final Sabe Pode Pode sim Ele é um pouco longo Pode passar Aí aqui Seria A alimentação Dos astronautas São alimentos Geralmente Desidratados Ou então Em tubos Como se fosse Uma pasta Alguma coisa Desse tipo Eles teriam Que Obviamente É tudo Racionado Pela quantidade De astronautas Que estão Ocupando Aquele espaço Então É tudo Bem controlado Pode passar As orientações Seria seguir Rigorosamente Os procedimentos De segurança Estabelecidos Manter a área De trabalho Limpa E organizada Seguir os protocolos De descarte De resíduos De acordo Com as normas Comunicar Imediatamente Qualquer Incidente O acidente Que ocorra Ali Manter Registros Precisos E detalhados De todas As atividades Realizadas Dentro Do habitat Ou dentro Da infraestrutura Pode passar Protocolos Primeiro protocolo Protocolo De segurança Depois Estabilidade Estrutural Suprimentos E equipamentos Adequados Planejamento Logístico Teste E verificações O protocolo De segurança Antes De qualquer Instalação É crucial Seria o protocolo Protocolo De segurança Rigoroso Para garantir A proteção Dos astronautas E a integridade Da estrutura Aí aqui São os Atividades Ocupacionais Conversar Sobre Aquilo Que mais Gostas Interagir Socializar Ouvir Uma música Ler Um livro Dentre Várias Outras Coisas Que Podem Ser Feitas Pode Passar Aí Professor Pode Passar Professor Aí aqui Estão Algumas Peças Que podem ser Utilizadas E Atenção Que seriam Feitas Pela Pela Máquina 3D Aí aqui Está Algumas Tecnologias Que são Operacionais Aqui na Terra Como As fazendas De energia Solar O geoprocessamento E mapeamento Que é feito Por drones E é isso Pode Passar É Alguns Dicionamentos Que os astronautas Não passam É A resiliência Trabalho Em equipe Planejamento E organização Pode Passar Adaptação A capacidade De se adaptar Rapidamente A novos ambientes E circunstâncias Autocontrole Que é manter A calma E o foco Em situações Estressantes Inovação Para desenvolver Soluções Criativas Para os problemas Complexos Pode Passar O impacto Seriam Mais na área De estrutura Inovação E infraestrutura Né O A ODS 9 E A ODS 17 Parcerias E meios E meios De implementação Também poderia Contribuir Para A ODS 4 A ODS 4 Educação De qualidade Eles também Auxiliam Dessa forma Sustentabilidade Pode passar Aí aqui são os meus contatos Aí está o site Né Meu site Atualmente é esse E é isso Eu acho que é isso É isso Eu acho que é isso